Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 Ô, 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 da Águia não, da Águia não Falamos direto de Cuiabá Onde nós estamos, viemos buscar a caminhonete do José, moçada do BDA Olha que coisa incrível Ele comprou essa caminhonete, José é inscrito nosso no canal Ele comprou essa Hilux lá no Rio Grande do Norte Mandou pra cá, mandou pra Cuiabá E eu vim buscá-la esse final de semana pra voltar com ela pra Sinop Beleza, moçada? A Hilux é aquela do fundo ali, ó, que vocês estão vendo E a primeira impressão que eu tive com ela foi excelente, moçada, excelente Ontem, eu peguei ela ontem, né? Sábado, muito bem Eu gravei um vídeo lá na base Moçada, infelizmente o vídeo corrompeu e perdi o vídeo Eu até falei pro José que ia botar um vídeo hoje cedo, domingo, né? Agora domingo Eu falei, vou botar um vídeo amanhã de manhã, que seria esse Corrompeu Eu só percebi isso à noite Então, não deu pra... Percebi à noite na hora que eu ia começar a fazer o vídeo Aí corrompeu Aí o que eu falei, então vamos ter que Infelizmente ou felizmente Gravar outro vídeo Beleza, moçada? Então é isso aqui, José Então o vídeo vai ficar pra amanhã, tá? O vídeo de segunda-feira você vai conseguir deixar ele pronto pra amanhã Pra ser o vídeo da sua caminhonete, o vídeo de amanhã, segunda Moçada do BDA Olha aí a Hilux, ano 2000, do José Certo? Eu já olhei ela, já fiz uma... Uma olhada Claro, lá no... Na base da Cegonha E a caminhonete tá fantástica, moçada Fantástica Vamos começar aqui, moçada Porque eu sempre olho numa caminhonete Netão, por que você sempre olha? Farol Cibier Lanterna Toyota original Pisca, né? Lente do pisca Por que que eu olho isso, moçada? Sinal que esse carro não foi batido E se foi batido, foi bem feito Porque a pessoa que arrumou, colocou o original Aqui também, farol, pisca Tudo original, moçada Aqui, ó Colocado a cabeça pra baixo Aqui, ó Argentina Toyota, tá vendo? Original Essa lente, moçada? Original Mas pintaram de fumê Fazer o que? O farol também Cibier Muito boa, moçada Para-brisa, moçada Eu falo se você não acredita Olha aqui, ó Original Toyota Original Toyota Para-brisa Brincadeira, hein? Retrovisor Também original Tá vendo? Também original Tá firme o espelho Tivesse frouxo Eu já ia fazer aquele talento Que eu citei pra vocês outra vez Vidros laterais Também originais Não sei se deu pra ver aí na lente Moçada, olha aí Original Aqui, ó Moçada aqui na tampa traseira Olha que coisa incrível A tampa traseira Tá tão original, ó O adesivo da tampa traseira Temos aqui A concessionária que vendeu Magi Motors De Tu, São Paulo Ó Adesivo de época E aqui aquele SR5, ó Tá até desgastado do tempo, ó Ou seja Originalíssima Essa tampa traseira, moçada E como eu falei pra vocês Ó As lentes aqui na traseira Toyota Toyota Toyota, ó Made in Made in Não Japan Japan You go over to China 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 Então que marca que essa lente aí é Coito Tô vendo a marca aqui, ó Bem aqui, ó Aqui Aí Japan Japan Não é made in China Let's say China Olha aqui a marca Coito Impressionante, moçada E como eu Outra coisa Olha, esse acessório de época Cês tão vendo O Toyota ali, ó Acessório de época Frutor de caçamba A tampa A tampa Claro, moçada O caminete é ano 2000, né Então a gente tem que fazer Tá fazendo daquele talento Que a gente vai dar agora Beleza Por dentro também tá fantástica Olha Toyota, moçada Carro com 20 anos de uso Olha a qualidade interna desse veículo Os bancos capas originais Impressionante, né Olha aí Tá vendo ali? Meu Fusca Daqui a pouco mostramos ele Olha, moçada Que beleza Daqui a pouco não Daqui a pouco eu faço um vídeo dele Outro vídeo dele Olha aqui, ó Fabricação ano 2000 Original, moçada Do BDA Incrível, né Muito bom carro, José Muito bom carro Moçada, esse carro do José aqui Essa Railux dele Tem um segredo pra dar partida Tem um segredo pra dar partida Vocês seguram o segredo? Vocês guardam o segredo? Se vocês for bom pra guardar o segredo Eu conto pra vocês Então vamos lá Eu vou mostrar pra vocês Mas tem que guardar o segredo, hein moçada Não pode sair contando aí, não Vocês são bons pra guardar segredo? Eu também sou Então Nada De Contar segredo Porque eu sou bom em guardar segredo Acabou Beleza? Moçada Aqui vamos abrir o capô Vamos abrir o capô O que a gente gosta de ver é motor, né moçada A gente gosta de ver o motor Olha aqui Olha aqui Vamos lá abrir o capô Vocês viram como é que o capô abriu Macio Olha aí Olha aí moçada do BDA Que beleza, hein Nota 10 Moçada, olha que Fantástico esse carro aqui Original Uma coisa que eu gostei muito aqui moçada De ver, ó Adesivo de época Quando a Toyota usava essa Tá vendo, ó A Toyota usa e recomenda essa lubrificantes Ou seja, moçada Esse capô nunca foi pintado Impressionante Olha aqui, ó O Toyota aqui Netão, mas então tem que usar essa nesse motor aí Não, moçada Moçada, você não tem que escolher uma marca de óleo Claro, você tem que escolher uma marca que tenha qualidade também, né Obviamente Mas é assim Na época eu usava essa Só que tem especificação, né Tem as normas que o óleo lubrificante tem que atender Muito bem Você pode usar qualquer outro lubrificante de marca boa Que atenda as especificações desse carro aqui Das caminhonetes Se eu não me engano É 15W40Ci4 E é o que eu tô usando Repsol 15W40Ci4 Beleza? Então, ó Capô Tem a etiqueta Nossa, que beleza, moçada Isso aqui, ó Original, moçada Tá? Original Certo? Muito bem Eu olhei aqui Eu olhei a água e o óleo já Aí, ó O dono anterior colocou Editil no radiador, ó Tá vendo? Editil no radiador Eu já limpei a Eu já tirei a vareta Já limpei, já olhei o óleo Deixa eu mostrar pra vocês o óleo ali Pronto Já tirei a vareta Já limpei, mas só Vou mostrar o óleo Com a mão só Não vai dar pra Limpar, né Olha aí O óleo Cadê a vareta? Tá aqui, ó Aí, moçada O óleo tá no nível certinho Certo? Então, moçada O carro O caminhonete Original Tô olhando aqui Tá tudo nos seus devidos lugares Impressionante Deixa eu Sabe aquela 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 manha Que eu ensinei pra vocês Do Do acelerador Deixa eu ver como é que tá isso aqui Só preciso de apoio Chamei a minha mãe aqui Pra me ajudar Ela não vai querer aparecer no vídeo Mas não mostrei ela, não É só o momento, moçada Vou lá chamar ela Então é isso Vamos conferir o O curso do pedal do acelerador Moçada Nesse Nesse local aqui, ó Aqui, ó Bem aqui, ó Tá vendo? Pisa, mãe Ah lá Tá encostando certinho Tá vendo, ó Não tá longe Então Beleza, obrigado Então tá Não tá O pedal não tá É Como é que eu falo? Não inclinou a arte do pedal ali Tá, moçada Tá certinho aqui O O O acelerador Beleza Então estamos aí, ó Ó Motor também tá Muito bonito Tem até etiqueta Da troca Da corredentada Aqui ainda, ó Reemplace La corrida De sui son A cada Cem mil quilômetros Nota dez Moçada Do BDA Moçada Do BDA É isso aí Então, moçada Eu vou Agora tô aqui na casa da minha mãe Pro dia dos pais Vou passar aqui Moçada Até original aqui, ó A etiqueta aqui Da Tota do Brasil Cabine dupla Cabina doble Cabina doble Peso Tara dela 1630 quilos Que é o Quanto ela pesa Capazidade de carga Uma tonelada Ou mil quilos E aqui Pressão dos pneus Pra você correr As pressões dos pneus Nota dez, né moçada Paz de banco, moçada Como eu mostrei já Ó Os bancos estão O interior Da moçada Dessa caminhonete É sensacional, moçada É isso que eu sempre falo pra vocês No seguinte Aqui Vocês vão ver essa caminhonete Ela tem vinte anos, certo? Ela tá com vinte anos De De uso Quando a gente começar a desmontar ela Lá na oficina Vocês vão ver A qualidade Dos itens dessa caminhonete Vocês verão a qualidade, moçada Vocês vão falar Nossa, que coisa Fantástica Fantástica Então, esse Essa aqui É um vídeo de primeiras impressões Com a caminhonete do José Com a Hilux do José Tá aqui, moçada Do Rio Grande do Norte Na Cegonha Pra gente revisar ela Vocês lembram o vídeo da Cegonha, ela encarregando Esse vídeo aí, ó Muito bem Então agora A gente vai fazer Aquele talento A única coisa que eu vi Que não é original São as rodas, moçada As rodas são de outro modelo Parece da 3.0 Aspirada Era o 15, deixa eu ver Era o Não, mas não era não Porque era o 16 Era o 16 Que era a Hilux Daquela Era o 15, né Então É isso aí Nota 10 aqui Colocar esse adesivo aqui Da mais nova Vou ver com o José Se ele quer deixar esse adesivo Ou tira Colocar dos dois lados Esse aqui Vem na Hilux 2005 A 2015 A 2015 Esse adesivo Vamos ver a tampa do tanque Olha, moçada Diesel Tampa do tanque Ó Original Esse aqui, ó Esse batentezinho aqui Original Vem aí um aqui embaixo também Mas aqui perdeu Vamos ver se a gente acha Um pra comprar Pra colocar aí Tudo original Tem um defeitinho aqui Nesse retrovisor Basta bater alguma coisa aqui Mas original É melhor deixar esse original aí Do que Ó Japan Não é made in China É melhor deixar esse original aí Do que Correr o risco de Colocar um paralelo Beleza, moçada Então quando chegar na oficina A gente vai fazer uma revisão nela Pente fino Organizar tudo que tem pra organizar E É isso aí Repetindo Eu gravei ontem Lá na base Moçada Lá na base Onde eu peguei a camionete E vocês acreditam Que infelizmente Corrompeu o vídeo Tinha tantos vídeos Que eu fiz com o pessoal aqui Perdi todos Perdi Não sei o que aconteceu Perdi Enfim Mas tá Tudo bem Agora Vocês estão A par aqui Das primeiras impressões E a primeira impressão É que fica, né Excelente compra José Você comprou sem ver Eu acho, né Você nunca chegou de ver Essa camionete Excelente compra, moçada Eu quero mostrar pra vocês High Lux Com 20 anos de uso Tá Originalzinha, moçada Nota 10 Nota 10 Beleza Como o Alessandro falou Alessandro Barbosa Mais das gêmeas Ele falou Netão Vem aqui pro Nordeste Que você acha As camionetes inteiras Olha um aí, moçada Combinado? Então Essa foi a primeira impressão Como eu falei pra vocês Eu vou Ajeitar ela aqui pra mim Amanhã cedo já Partir pra sinopse Deus quiser E voltamos a nos falar De lá, moçada Aí sim Falaremos da Águia Automecânica 4x4 Por enquanto Eu estou falando aqui De Cuiabá Onde eu estou Com a camionete do José Para levá-lo de volta A Levá-lo de volta não Levá-lo pra sinopse Alguém falou ali Perdi a noção Beleza? E já que estamos no canal BDA O canal 4x4 Classe A Vamos terminar Com a mensagem Classe A das gêmeas Gente O canal do Cionete Está bobando Tem mais de 10 mil Inscritos Então não esquece De dar o seu like Se inscrever No canal E deixar o sininho Vai ser o teu nosso Tchau Não, meu coração Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Missão dada É missão cumprida É missão cumprida